E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing do cabo USB-C da marca ELG, modelo TC2TC Vamos aqui na próxima página Então conforme eu comentei anteriormente, é da marca ELG, modelo TC2TC, cor branco Ele serve para recarga e sincronização, então serve para você recarregar o seu aparelho E também fazer a transferência de dados entre o celular e o computador Ele tem dois conectores do tipo C O comprimento do cabo é de 1 metro Material feito de cabo injetado em PVC Conectores metálicos E algumas especificações extras é que A carga rápida dele vai de até 3,4 Ampere Voltagem é 5 volts E a velocidade de transferência de dados é de até 480 Mbps Agora vamos aqui Então aqui está retratando tudo o que eu falei anteriormente Então ele tem as duas pontas sendo USB-C A compatibilidade aqui tem aqui, vocês podem ver Asus Zenfone 3, Moto Z, Moto Z Play Mas isso aqui tem uma atualização lá embaixo Que serve também para smartphones Samsung Galaxy Da série A5, A7, S8, Sonya Xperia XZ Então eu comprei ele, mas para utilizar como cabo de transferência entre o celular e o meu notebook Então vamos agora ao unboxing Aqui está aqui o produto Eu comprei ele, mas para sincronizar o celular com o computador Vocês vão estar se perguntando Ah, mas esse cabo ele não veio no seu celular Sim, ele veio, mas é que toda vez que eu for sincronizar dados com o meu PC Eu tenho que tirar ele do carregador e ter que colocar no notebook Então eu comprei mais assim por capricho meu Mas para ter essa facilidade Em vez de ficar transitando entre um cabo e outro Eu acabei adquirindo dois Então vai ficar assim bem mais fácil Aqui vocês podem ver a caixa, as especificações, as informações Eu comprei ele na loja física da Calunga E eu paguei em torno de R$31,30 Você consegue também adquirir ele pelo site da Amazon Tenta não comprar no site do fabricante oficial Que geralmente ele está mais caro Então você pode comprar pela Amazon Eu vou estar colocando os links na descrição Aí outra coisa também Que no final do vídeo eu vou estar colocando ele assim Utilizando ele na prática Então qualquer coisa espere assim até o final do vídeo E esse é o conteúdo do produto Ele vem assim numa embalagem bem básica Então as duas pontas é de USB-C Então no meu laptop eu tinha uma saída para USB-C Que quase eu não utilizava ele porque não tinha o cabo Então acabou servindo assim muito bem Então vocês podem ver que as duas pontas são de USB-C Que é um novo padrão Então para mim assim Eu estava querendo comprar um de 2 metros Mas de 2 metros eles não estavam vendendo Pois eu estava querendo Lembra assim no unboxing que eu fiz do celular do A71 O cabo dele também era de 1 metro Então eu estava querendo assim um de 2 metros Para ter assim uma mobilidade na hora de carregar Mas já que não tinha Eu comprei mais uma de 1 metro Para poder ter essa praticidade E colocar para sincronizar os dados do celular com o PC E o legal é que vem com essa abraçadeira Ou alguma coisinha feita em velcro Para você poder segurar o cabo Então isso eu achei bem interessante O cabo assim é bem flexível Eu achei até que bem resistente Esse produto é fabricado na China E eles colocam essa marca LG por cima E essa empresa LG é especializada em cabos e acessórios Para computador e smartphones E aqui é o meu computador O monitor né Que eu já fiz o unboxing O speaker aqui também já fiz o unboxing Eu estou tentando aqui conectar Aqui mas aqui eu tenho que empurrar mais para ele fazer um track né Mas não deu Então como eu estava segurando a câmera com um dos braços Eu tive que dar uma pausada e eu acabei usando os dois braços Não teve jeito Então está aqui o cabo Então para você utilizar assim perto do computador 1 metro é mais do que o suficiente Aí eu vou colocar aqui o meu celular Que é o Galaxy A71 Que eu já fiz o unboxing Então qualquer coisa Para quem quiser sim Dê uma olhada na playlist Nos meus vídeos Aí vocês vão ver que Depois que eu pluguei Ele já reconheceu Já está carregando Aí já reconheceu pelo computador né Então pelos 30 reais Eu acredito que É um preço justo Não está nem barato Mas também não está muito caro Porque Quando eu fui Comprar a capinha Do meu celular Eles estavam vendendo Aquele sem marca Xing Ling Por 20 reais Então eu falei Paga mais 10 reais E pega assim Um que tenha qualidade Eu acredito que Essa marca LG É bem conhecida Em fazer esses cabos E acessórios Para PC Então eu espero que vocês gostem Desse review Eu recomendo Deixe seu like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu!